E com o espetáculo e com a promoção que fez a cena que vai em 1896 no início... Não, por acaso é que existe um pedaço de fanfiction chamado 1896, por Luís Vila, que vai ser na alunos aqui na sala. Obrigada! 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 Bom, vamos então ver o que é que vai resultar disto. Será que vai ser? Obrigada! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?